Não, 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 não Quando vejo você passar com seu olhar Me despertar minha atenção Garota, ei, eu te vi ontem Você me viu, você é tudo pra mim Não faz assim Garotas nem sempre fazem o que querem Nessa vida a gente tem que ser esperto Se não se ferra, pense bem antes de agir Se não se fode, irmão, é isso aí Dinheiro é tudo, não, não compra futuro Se não existiria até hoje os corruptos Eles tem grana, eles tem o poder